Uma notícia hoje, mais cedo, chacoalhou completamente a movimentada divisão até 66kg do UFC. O Kjeljaman Sternin, ex-campeão da categoria de baixo, anunciou em seu canal do YouTube que tá machucado e não vai poder dar as caras no UFC 307, do próximo dia 5 de outubro. Aí o russo Movistar Evloev, cidadão invicto no MMA 18-0 e o sexto do ranking, se dirigiu ao Twitter pra dizer algo na linha D. Pessoal, treinei como nunca por quatro meses, não quero jogar fora, desperdiçar todo esse esforço, trabalho realizado, aceito qualquer um, só quero lutar no dia 5 em Salt Lake City. Como ninguém se manifestou de imediato, ele tratou de direcionar o chamado, abre aspas. Diego Lopes, se você quiser defender a sua honra, você tem duas semanas e meia pra tentar e tirar aquela derrota do seu currículo. Claro, jogou a isca, tentou mexer com o brilho, mas felizmente o Diego não tem apenas dois neurônios. E respondeu, abre aspas. Você teve a sua chance há alguns meses, quando te desafiei, agora sente e assista o ônibus partindo. Que graça, né? Ele só quer lutar com o Diego sem campo completo, específico pra ele. Dessa vez, inclusive, batendo peso duas vezes no mesmo mês. Não quer amar nada não, amigão? A diferença é que se antes o brasileiro aceitou o sacrifício pela oportunidade de entrar no maior evento do mundo, dessa vez ele não precisa ceder toda vantagem ao adversário, porque Diego, no momento, tá três posições à frente no ranking, apesar de ter sido derrotado pelo Evloev. E pra quem acha injusto, não é não, o russo nunca venceu no top 3, o Diego já. O russo tem média de uma luta por ano, fez três lutas de maio de 2021 pra cá, é um avanço muito lento. Já o Lopes fez essas três lutas só nos últimos cinco meses. É bizarra a diferença, o Evloev tem cinco anos e meio de casa, fez oito lutas. Diego tem um ano e pouco de casa, fez seis, então não dá pra reclamar. De todo modo, se Diego não vai acertadamente fazer o sacrifício, temos que seguir em frente. E será que não há mesmo um corajoso capaz de matar tamanho abacaxi no peito de olho na sexta posição do ranking? Nesse momento, o público brasileiro se ligou que temos ótimos candidatos à vaga, e um deles, inclusive, já levantou a mão. Antes de mais nada, vamos reforçar. O russo pediu qualquer um, certo? Não disse top 5, top 15, do décimo ao décimo oitavo, nada disso. Foi aí que Jean Silva, o representante da Fighting Nerd na divisão, respondeu ao post do Evloev sorrindo, pulando, feliz. Pra quem prefere a confirmação da disponibilidade por escrito, ele também respondeu uma marcação do durinho com, abre aspas, vamos lá, e vários emojis de foguinho. O Lorde, que vale lembrar, também pegou uma luta em cima do laço contra o Drew Dober em julho e fez o que fez. O problema é que ele quebrou as mãos na ocasião, e inicialmente só voltaria mais pro fim do ano. Então me pergunto se o Jean tá realmente em condição bacana pra parar o Evloev com 4 meses de campo. Também tem a questão do corte de peso. 66 quilos pro Jean não me parece ridiculamente fácil, tanto que quando tem luta em cima do laço, ele faz com 70. Quantos quilos precisariam sair nesses 17 dias? É humanamente viável? Se as respostas pra essas duas perguntas forem sim, maravilha, lutão, e de fato oportunidade da vida do cara. Basta lembrar que Diego perdeu pro Evloev e ganhou uma moral absurda, só por ter criado dificuldades. E o Jean, pelo que escutamos, também tem defesa de queda sinistra e, em pé, pode machucar bastante o Evloev. Ele não é bobo, não me parece que botou o nome no chapéu só pela geração de conteúdo. Evloev, inclusive, já engajou. Foi até elogioso com o Jean, abre aspas. Muitas pessoas dizem que querem lutar comigo na internet, mas se você realmente quiser, ligue pro UFC que luto com você. Bata 66 quilos e vamos lá. Sei que você é mais perigoso do que o Sterling, mas se quero ser campeão, tenho que bater todo mundo. Agora, se não for possível, outros dois brasileiros podem muito bem aproveitar o presente do destino. Primeiro vou falar do João Anderson Tubarão, o cara que bateu o mesmo Diego Lopes no Contender Series. Ele vem de cinco grandes vitórias consecutivas e tem enorme dificuldade pra entrar no ranking. Por quê? Porque ninguém o aceita. Já que o Evloev mandou um qualquer um, por que não ele? Muito melhor do que um estreante ou um completo anônimo. Sim, você vai dizer que o João Anderson provavelmente não conseguiria bater o peso com duas semanas de aviso. É verdade. Mas olha que barato, ele tá escalado pra lutar no UFC Paris, uma semana antes, e já tá em processo avançado de corte de peso. Faz sentido pra todo mundo. João Anderson tá enterrado no fight preliminar de um fight night contra adversário chanqueado. Evloev precisa de adversário e Dana White precisa salvar a terceira luta mais importante do PPV em Salt Lake City. Deu match. Basta mudar o destino das passagens e arranjar outro qualquer pro William Gomes, que tem só um ano de casa e duas decisões divididas. Não tá com essa bola toda. Mas vamos lá, não deu Jean, não deu Tubarão, não tem problema. Outro brasileiro ainda mais notório pode salvar noite. Aliás, esse, mesmo em relação ao Aljamã Sterling, faria o evento cair pra cima em relação à notoriedade. Falo de José Aldo Jr. Sim, ele mesmo. Tenta enfrentar o desconhecido Mário Bautista, 11º dos galos no card preliminar. Por que não facilitar o corte de peso e voltar pra categoria de origem no card principal e contra o sexto do mundo? Aldo também estará com o campo completo e, como sabemos, tem a melhor defesa de quedas da história do peso pena. Um desafio difícil, mas bacana e muito mais condizente com a história do cara. Não acho que o Evolve vai botar pra baixo à toa, não. Imagina só, a essa altura do campeonato, o Aldo vence e disputa de novo o título da categoria que foi sua por tanto tempo. Então, Dona White já sabe, é só passar a mão no telefone e ligar pra um desses três brasileiros. Todos vêm de vitórias, estão em condições e sempre entregam. Mas, claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. Vocês acreditam que o presidente vai recorrer a um desses três pra salvar o card principal do UFC em Salt Lake City? O evento do Alex Poitain contra o Khalil Hontri? Ou ele vai de outra alternativa? Muita gente falando do Pantera. Mas o Pantera luta uma vez a cada ano bissexto. Não pega a luta em cima do laço. Josh Emmett também já tá quase quarentão. Eu acho que um desses três provavelmente vai ser escolhido. Mas comenta livremente aqui embaixo. Quem puder deixa o like. Pô, ajuda bastante a gente com o Algorit. Clica na mãozinha positiva. Custa nada pra você. Ajuda bastante a gente. Hoje mais cedo teve o Karate Combate, né? Brasileiro disputando o cinturão interino do peso leve. O peregrino acabou não lutando, né? Mas o evento ficou legal. Aquela galhofa de sempre. Quem quiser conferir tá no link abaixo. Mas principalmente não perde a resenha de ontem à noite em que eu falei sobre Sean O'Malley. Eu acho que já era pra ele. Não veremos mais no topo. Por quê? Tô sendo maluco, tô sendo exagerado. Clica aqui pra entender o meu ponto de vista. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E até amanhã.